Começou, destruiu grande parte da área rural aqui, final da Cacogaua, região da Morangueira, indo ali em direção para a saída de Guaraçu. Isso não foi só Maringá, Maringá, São Jorge, Doutor Camargo pegou fogo em vários pontos, região do Contorno Sul e muito prejuízo para os agricultores. Só apagou tudo a hora que veio a chuva, que aí a chuva conseguiu apagar todos os incêndios. Reportagem no Balanço em Geral. O Adalto olha com tristeza toda a destruição causada pelo fogo. Ele é proprietário desta empresa, localizada na Rua 200, bem próximo à Pedreira Municipal. Aqui, Adalto tinha armazenado um milhão de toneladas em madeira. Praticamente tudo virou cinzas. Com o vento que foi meio forte hoje cedo, o fogo aflorou de novo lá, aí ele veio, pulou para cá. Aí meus operadores que eram horários de almoço, meu operador não estava aí. Aí até ele chegar, ele não deu conta de tirar o trator do meio do incêndio. Aí pegou fogo no trator, pegou fogo em toda a minha madeira, que faz três anos que eu venho juntando madeira. Praticamente um milhão de toneladas de madeira, tudo queimado. O proprietário contou para a nossa equipe que há três anos vem armazenando madeira aqui neste local para fins comercial. Esta destruição que você vê aqui atrás de mim, representa um prejuízo de mais de 3 milhões de reais para este trabalhador. Foi culpa nossa, o fogo veio de lá, não foi da gente. Foi culpa deles, que eles que vão combater o fogo, faz 15 dias que está pegando fogo ali. Eles vão combater o fogo, veio causar esse dano na minha empresa aqui. Além das madeiras, o fogo consumiu quase todos os maquinários e toda a estrutura do galpão. Fora o que o trator, 400 mil reais. O fogo também atingiu a pedreira municipal e causou muitos estragos. O vento forte, com calor intenso e o mormaço, juntos resultam em uma fórmula muito perigosa. O fogo ganha força, as chamas se alastram com mais velocidade. Atingiram este grande terreno as margens da PR-317, sentido Astorga. A imagem é impressionante. Não sobrou nada da plantação de milho. Funcionários de um posto de combustíveis, as margens da rodovia, por conta própria, puxaram uma mangueira e ajudavam a controlar a situação. Equipes do corpo de bombeiros se dividiam para atender todos os pontos críticos. A fumaça densa avançou a rodovia, levando riscos aos motoristas. Não dava para ver quase nada pela frente. Bem próximo deste ponto, no contorno norte, a situação não era diferente. As chamas se alastraram até aqui. Pequenos focos ganhavam força com o vento e o calor. Já no final do dia, uma ajuda lá de cima. O tempo fechou, a chuva forte caiu, o que ajudou a amenizar os incêndios. Um alívio, apesar de toda a destruição já causada pelo fogo. E provavelmente foi algum incêndio criminoso que começou tudo isso aí, destruindo a parte ali da lavoura. Porque, como eu falei, para recuperar a terra queimada, tem que colocar muito adubo, muito fértil.